O que é o rei de Portugal? 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 Não, professor, isso foi a equipa da Chamusca. Conquistou a primeira edição do Big Brother. Não, isso foi o Zé Maria. Então diga-me lá o que é como conquistou, porque eu já não aguento tantos suspensos. D. Afonso Henriques conquistou a independência de Portugal em relação ao Reino de Leão, por amor de Deus. Oh, professor, é melhor avançar, é melhor avançar na história. Mas vá devagarinho, porque eu já não tenho a sua idade. Eu nasci no Lungínquo Ano, de 1919, olhe mais velho do que eu, sou o Manuel de Oliveira e o mestreiro dos Jerónimos. Professor, Alcácer Quibir foi o palco da morte de um monarca que locou em risco a independência portuguesa. Diz-me muito bem, foi em 1578 que morreu em Alcácer Quibir a padeira de Algeborrota. Uma mulher que, para além de fazer um pão extraordinário, tinha muito jeito para bater nos espanhóis. Pois bem, com a morte da padeira, o povo começou a comer o pão que o diabo amassou. Desculpe, professor, há aqui um certo quiproquó. Quem morreu em Alcácer Quibir não foi D. Sebastião. Foi, com certeza. A padeira morreu, desculpe, eu sei, estive a estudar. A padeira morreu em 1385, já a Tânia Ribas de Oliveira era viva, 200 anos antes da Batalha de Alcácer Quibir. Então eu sei. Olhe, se você sabe, eu sei de uma pessoa que sabe. O melhor é perguntar a Lelica Nessas, porque ela e a padeira eram grandes amigas. Esqueça lá a padeira, professor. Bem, esquece a padeira. Eu não consigo. Não, claro. Ainda hoje fui comprar pão e o padeira não estava lá. Quem lá estava era a filha, uma moça rolissa, com umas cores saudáveis. Olhe, para ficar lá mais tempo, comprei 26 pavos e 18 baroas e 32 carcaças. Ah, professor, ganda-me a ganhão, tem mais sorte que eu que há até tempo não vejo o padeiro. Ah, isto era para dizer. Eu estava a dizer-lhe para esquecer a padeira de Aljo Barrota. Ah, essa eu esqueço com facilidade. A mulher era tão feia que se eu me lembro dela à noite, nem consigo adormecer. Olhe, professor, lamento, mas não temos mais tempo para falar consigo sobre a história de Portugal. Temos de ficar por aqui. Eu fico por aqui, com certeza. O ambiente aqui no estúdio é tão agradável. É, não é? Que eu, por mim, não tenho nada para fazer, fico aqui até o final do programa. Está bem, fique, mas não faça barulho, está bem? Com certeza. Adios e obrigado, professor. Um grande aplauso para o João Campoa. José Hermano Saraiva, muito bem. Nós agora vamos apresentar...